Arrolololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololo Corre, Harold, corre, Harold Aqui Ai, 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 ai Dá licença, moça, dá licença, moça Gostou também Ai, meu Deus do céu Aqui, legal Vamos, vamos, vamos Aqui, tá bom, vamos ficar aqui Ai, meu Deus, eu acho que eu consegui Eu despistei aquele cachorro nojento Daquela Everest Ah, ah, ah Ai, 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 ai Vamos, Ryder Ai, a gente já perdeu ele de vista Everest, eu tô cansado Eu tô com dor no meu joelho Calma, garota, vai devagar Espera aí, Ryder Eu tô tentando sentir o cheiro dele Pra cá, pra cá, pra cá Ah, não, 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 não Ah, ele tava por aqui Mas aqui não tem mais cheiro Ai, e agora, Ryder O que a gente vai fazer, hein? Te falar que eu não sei, Everest Eu também não sei aonde tá o Chase E nem a Sky Eram pra ele estar por aqui, sabia? Ah, 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 ah Legal Agora que eu despistei aqueles dois otários Eles estão logo ali E eu já já vou fazer o Ryder ficar malvado Mas antes disso Eu vou te dar uma raçõzinha, Chase Como você está? Ah, ah, ah E vocês, Sky? Vocês dois vão ficar presos pra sempre Comendo lixo Ah, 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 ah Pior do que cachorro abandonado de rua Agora eu vou jogar um dardo da maldade no Ryder Você vai ter o que merece, Ryder Ah, ah, ah Toma Ah, ah, ah Agora eu vou sair daqui Ryder, Ryder Quem fez isso com você, Ryder? Quem fez isso com você, Ryder? Ryder, levanta, Ryder, levanta Ah, ah O que que aconteceu comigo? Ah Eu me sinto malvado Ha, 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 ha Sai daqui, cachorro nojento Agora que eu sou do mal Eu vou rar esse carro Porque eu sou O Contra a lei Uh Uh Sai da frente que acabou o freio Uh Uh Sai da frente que agora eu sou malvado Ah Ah Eu sou maluco Ah Toma isso, Supremo Tribunal Agora Eu vou malvado O cachorro Que eu vi na minha frente Moro, cara Ah Ah Ai 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 Quem fez isso com o Ryder? Eu tô muito chateada Eu vou ter se evoluir Ah Meu Deus do céu Onde é que tá o Arnold? Ai 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 Sky Sky Cheese Cheese Sky Sky Que barulho de cachorro Acá Eu não sei como eu vou subir essa escada Ah Finalmente eu consegui Sky Você tá aqui, amiga Ah Eu não sabia que vocês estavam aqui presos Em jaula Ai Que tristeza Quem fez isso com vocês? Meu Deus Quem fez isso com vocês? Quem mais tá aqui? Chase Chase Ai Fala pra mim O que aconteceu? Vá 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 O Arnold O Arnold Fez isso comigo Ah Eu vou pegar ele Pode ficar tranquila Onde será que ele tá, hein? Ah 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 Onde é que tá o Arnold? O cheiro do Arnold tá aqui, ó Ah Tô no Arnold Ah 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 Ele já é essa arma pra pegar o Ryder A gente vai ter que tentar salvar ele, gente Vamos comigo Eu não tô ligando mais pra nada Vai todo mundo Que doideira, malandro Toma aqui, caminhoneiro Toma, tu também Pode explodir, maluco Nice, Chigo Sport 7 Parou, parou, parou Agora Todo cachorro que eu vi na minha frente Eu quero aquela Everest Agora, eu vou matar ela Eu vou acabar com ela, eu tô com raiva Alguma coisa me deixou Com muita raiva Everest Everest, você vai morrer Everest, Everest Sai daqui correndo O Ryder tá chegando E ele tá do mal Tá bom, amiga Mas eu vou voltar pra salvar vocês Como é que eu vou derrotar o Ryder? Eu vou ter que armar algum antídoto Cadê? 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 Cachorro! Toma, cachorro! Toma, cachorro! Agora, cadê a outra? Cadê a hora de morrer? Cadê o Everest? Eu vou... Porque agora eu virei doido Eu tô maluco, rapaz É, malandro O bagulho tá ficando sinistro Everest Você tá ali, Everest? Aí, Everest Toma o teu presente Hã? Peraí Aconteceu alguma coisa comigo Eu... O que que eu fiz? O que que aconteceu? Eu fiquei com muita raiva por um tempo Eu não sei como Quem fez isso? Peraí Everest Everest, minha linda O que que aconteceu com você, Everest? Não, Everest Eu fiz isso com você Eu não... Não era eu Eu não estava... Eu não estava incorporado bem Isso tudo é culpa do... Isso tudo é culpa do Arnold Eu ainda estou vivo, Ryder Parece que a minha injeção de raiva Deu certo Você acabou uma... Everest Quer saber, Harold? Eu não sabia que você era tão maldoso assim Eu vou pegar esse quadriciclo E eu vou te fazer pagar por tudo Harold Você vai tomar essa Seu super vilão nojento e malífico Toma Toma Eu vou ser levado até... A prisão Pelo menos eu me vinguei Agora eu vou ter que pegar uma... Arma de choque Pra ver se eu consigo reviver Os meus cachorros Everest Pelo amor de Deus, Everest Você tem que voltar à vida 3, 2, 1 E... Uou! Uou! Everest Você reviveu Graças a Deus Agora eu tenho que reviver Os outros cachorros Ai, cara Eu estou tão decepcionado Comigo mesmo Estou chateado e triste Eu fui capaz De fazer mal Aos meus cães Mas Isso foi culpa do Harold E ele já está derrotado Um beijo e um queijo Pra todo mundo que curte